Esse daqui não tem nada de nojento, pessoal. É só legal. Relaxa. Vambora. Eu sou louco pelo meu carro. Oi, amor, à primeira vista. Eu acho essa parte a mais sexy. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Só um beijo quente. Isso daqui não é nojento, não. Pelo amor de Deus. Ah, vocês aguentam. Tá bom? Tem muita gente que gosta do carro, é. Só que gosta um pouco mais. Pouquinho, assim, só. Meu Deus. Sou viciada em talco pra beber. Roda também. É pesado, meu Deus. Caraca. Será que é abstinência? E ela aspirar talco demais, pode morrer na hora. Vambora, é isso. Eu sou o Nathaniel, eu tenho 27 anos. E eu tenho um relacionamento sério com o meu carro. Bom dia, meu amor. Que carro que é? Só pra saber. Qual carro que é esse será? Meu Deus, olha só, hein. Que carrão. Meu Deus, olha esse para-choque. Nathaniel, eu tenho um relacionamento estável com um carro que... Eu acho essa parte aqui a mais sexy por causa das linhas e das curvas. Ah, é verdade. Olha só, nossa. Será que eu vou ter que censurar o conteúdo, pessoal? Meu Deus, eu não achei que ia aparecer. Cadê a tarja? Ai, meu Deus. Preciso de embaçar isso daí, viu? Eu dou um beijinho aqui e faço carinho aqui na lateral. Você vai arrepiar o carro isso daí, viu? Galante, rapaz. Objeto filia é o sentimento emocional e sexual que uma pessoa desenvolve por um objeto inanimado. Alguns casos incluem a atração por montanha-russa, elevador e a torre Eiffel. Complicado, né? Será que é por um elevador só específico ou são vários? Hum... A pergunta é, beija na base da torre Eiffel ou lá em cima na pontinha? Geralmente no aniversário dele eu tento fazer alguma coisa especial. A gente sempre se diverte muito. O problema é se esse carro quebrar, né? Imagina só um monte de mecânico colocando a mão, né? No amor da sua vida eu acho que não é legal, não. Sei lá, né? Fica embaçado isso daí. E não precise de manutenção. Mas o relacionamento de Nathaniel com Chase vai além de passeios e presentes. Nós também temos contato sexo. Tá gostoso assim? Você é muito lindo. Ai, meu Deus. Eu te amo muito. Não, meu Deus. Eu começo a me roçar no corpo dele e eu vou me esfregando assim. Uma das posições mais ousadas é quando eu fico embaixo dele. Nossa... Olha, eu não entendo muito relacionamento automobilístico, essas coisas, mas levando em consideração aí que o escapamento fica atrás, não tá do lado errado, não? Só... Mas enfim, melhor assim, né, pessoal? Vai que ele descobre. Fazer amor com o Chase é muito especial. Deve ter gente que não entende e que zumba dele. Não, que isso. Século XXI, nada a ver. Aí é completamente plausível quem que somos nós pra julgar aí um amor entre um humano e um carro, né? A gente já viu isso. Tem filmes que falam sobre isso. Filmes inclusivos. Já viu Transformers? Já viu? Não, não. Nathaniel, por favor, não. Aí, não. Meu nome é Chase, mas eu sou filho do Optimus Prime. E sim, eu sou um Autobot. Por favor. E eu não planejei isso para o meu filho, Nathaniel. Eu queria que ele se casasse com o Chevette. Nathaniel, eu não serei seu sogro. Na verdade, eu me perdi na FIC, né? Mas enfim, foda- Vamos. Eu já cheguei a ficar com os olhos cheios de lágrimas porque eu não tava com ele. O papel de parede do meu computador é uma foto dele. Nossa, ousada essa foto, hein? Ousada pegou esse ângulo aí, né? A colega de apartamento de Nathaniel é uma das poucas pessoas que conhece a verdadeira vida amorosa dele. Eu achei um pouco tóxico o relacionamento, uma vez que eles não dormem junto, né? Aí que tá relacionado dessa forma, é fácil, né, ô Chase? Aliás, Nathaniel, relacionado dessa forma é fácil, né? Não tem compromisso, não tem nada. Só sai pra namorar. Mas enfim, quando que você vai assumir esse carro? Meu nome é Jay, tenho 28 anos e sou viciada em cheirar talco pra bebê. Ah, eu só preciso... Primeiro assim. Mas você não tá cheirando, né? Você tá virando um talco. Eu falei, meu Deus, exagerou um pouquinho na dose. O vício de Jay teve início a 16 anos. Ela começou passando talco no corpo, mas com o tempo não sentiu... Nossa, eu entendi outra coisa. A tônica ficou no corpo. Daí foi, parecia talco em outro lugar que falou. É claro que a coisa passou de botar perto do nariz pra mandar pra dentro do nariz. Tá mandando muito, é isso. Chocou a boca pelo nariz. Tá se alimentando já esse nariz aí. Já que nasce dente. Jay cheira quase 150 gramas de talco por dia. São mais de 800 quilos desde que o vício começou. É talco pra cac... Imagina quantas bundas de bebê poderia ter aí evitado a assadura. A melhor maneira de cheirar é colocar direto no nariz. Será? Achei que... Né? Sabia disso não. Que isso? Cheirar perto do nariz? Ué, não é uma visionária. Mas o talco pra bebê não fica limitado ao nariz de Jay. Ela cheira tanto que o pó branco cobre todo o apartamento. Cara, olha isso, galera. Pelo amor de Deus, parece que é as casas abandonadas. Meus amigos acharam que era alguma droga. Tive que explicar que eu não uso drogas. Era mais fácil falar que era droga. Era mais fácil ficar mais fácil de entender. Ah não, isso daí é pó, isso daí é droga, sim. Cheira tudo isso daí por dia, isso daí. Aí a pessoa, nossa, isso daí é uma reabilitação. Agora se você falar que é talco, ó, não é aceitável, pessoal. Pelo amor de Deus, que jeito, né? E se dá batida, tipo, e é difícil até explicar que focinho de porco não é tomada, né? Alguém vê cheirando assim, vai atender a porta, vê o narizão branco, já denuncia, já a polícia chega arrombando com a porta, com tudo lá. Eles não vão experimentar pra saber, vai dar, né, flagrante na hora. Vai falar, ó, você tá com muita, com muito pó aqui. Vai levar você detida. Deve dar ruim de muitas maneiras, pessoal. Mas não me preocupo com os efeitos no meu organismo. Fico com vergonha. Você não pode sorvete, olha só, leite ninho. Não acho que cheirar talco seja prejudicial. Não é não, que isso, não é não. Isso daí é acabar com a assadura de bundinho de neném. Aliviar as coisas, não tem química não. Isso daí é, é natural. Vocês nunca viram a árvore de tal, tem aí. Lateniel, de 27 anos, tem um relacionamento íntimo com seu carro, Chase, há cerca de 5 anos. Não pediu neivada ainda. Isso daí tá errado, pessoal. Normalizam muito esse tipo de coisa. Quando ele me contou, eu fiquei meio chocada. Eu disse que ele era meu amigo e sempre o aceitaria, mas nem todo mundo reagiria assim. Ele não sabe o que as pessoas diriam. Pessoal, se supostamente estão aí andando, né, de carro aí, ele, né, não sei se seria certo falar, mas, desculpa, mas cavalgando em cima do Chase, né, andando aí, e indo pra algum lugar, de repente ele para no semáforo e alguém bate atrás. Denuncia por assédio ou não? Vale, né, uma denúncia. Pior é ir pro mecânico depois, pra desamassar o carro, vão colocar a mão. Mas daí, né, pelo menos vai ser consensual, né, vai ser, vai ser, né. Eu acho que é Kim, só quer que eu seja feliz. Eu me preocupo com o Lateniel. É, eu fico imaginando, só acho que ele é fiel, né, imagina uma amante, um Mazda vermelho, assim, também, um Escort, um carro vermelho, assim. Vamos colocar o pé no chão, né, porque eu vi que ele não tem muita grana, mas eu acho que seria a musa das musas. Seria, de fato, uma Ferrari vermelha, né, não sei. Me ajuda a entender exatamente como é que você faz isso. Eu ponho numa tigela, uso uma colher. Dá pra te falar que é um leite em pó, um leite ninho, né. Até agora, eu não notei nenhum efeito ruim no meu organismo. Eu não acho legal esperar até começar a sentir algum efeito. Exatamente, pessoal, vai esperar aí cair dura, me ajuda, tem que parar com isso já. De repente já vai ser tarde demais, é melhor você fazer uns exames agora. Lateniel, de 27 anos, e seu carro Chase. Beijo é quente, né, beijo é emocionado, né, né. Uns beijos mais, mais, mais molhado, assim. Eles escondem um romance da maioria das pessoas, mas agora resolveu contar tudo ao pai. Foda. Olha só pra você ver, a mãe tá conservada. A mãe, de que ano, será que é? Tá limpo o carro, olha só. É melhor eu falar de uma vez, eu acho. Eu tenho um relacionamento íntimo com o Chase. E vai ser com o seu carro? Faço. Com o seu carro? É. Fala que você usa proteção, vai. O problema é esse. Você contar pros teus pais que você tá com uma vida sexual ativa e não usar proteção. Fala que você coloca cinto de segurança. É importante, fala. Como é que você faz certo com o seu carro? Na maior parte das vezes, eu só fico me esfregando nele. Em alguns outros momentos, também envolve masturbo. Ai, meu Deus. Então, você se esfrega agora, por exemplo, isso te deixa excitar? Deixa. Falar nada pra você não, Natênio. Aí teu pai tava colocando a mão ainda, né? Seu amor, eu vi. Foi sutil, mas foi bem perto daquela linha que você falou lá, que você ficava passando a mão. Quando essa história começou? É, começou quando eu era mais novo. Eu não tinha muitos amigos. Sempre foi meio sozinho. É. Pai, eu sou um Transformer. É isso. Ele não tinha amigos, pessoal. Porque se tivesse amigos, ia ser uma broderagem só. Mas, enfim, o carro supriu essa necessidade. E a coisa foi ficando mais séria. Ele tá dando banho. Sabe essa parte aqui, essa linha aí que ele tá limpando do carro? Esse desnível. É a parte que ele considera mais sexy. Eu imagino que seja a virilha do carro. Capu não é de Fusca, mas é um capu, né? Eu sei que parte disso tem a ver. Não tudo, mas parte. Porque eu tava longe e não estava lá. É, a culpa é isso daí. Pode ser a ausência paterna mesmo, viu, pessoal? Tá? Deixa os seus filhos pra você ver aí na ausência. Vai pegar o primeiro carro que vê na frente aí. Você vai ver. Só que quando você menos esperar, vai estar lá num chevetão, numa variante. Um relacionamento mais próximo. Eu vou tentar entender essa história. Só não serve pra dar uma volta com teu filho no carro, tá? Não nesse. Talvez em outro. Mas eu tô feliz com a minha vida e eu não vejo por que mudar. Não precisa. Esse beijo aí é leve. Você não vê ele beijando de língua. Beijando de língua. Ele entra de barra e o carro começa a dar uns beijãozinhos de língua. Ah, capaz. Tô falando, vou ter que censurar até. Eu estou preocupada. Eu não acho que seja a bobeirinha que você quer dar a impressão que é. Pessoal, eu de verdade. Talco tem cheirinho gostoso, não tem? Não, tem sim. Todos os talcos que eu já vi tem cheiro. A gente tá fazendo tratamento de sovaco, pessoal. A Ana comprou um produto lá de sovaco e às vezes queima. Pra não ter cheiro mais do sovaco. E daí a gente comprou um talco pra aliviar o cheiro do sovaco. As dores ficam muito fortes. Não, não é intimidade, pessoal. Pega lá o negocinho de sovaco pra mostrar pra eles o que que é. É como se fosse um desodorante rolon, só que é muito forte, galera. É muito forte mesmo. Daí você passa pra dormir, sabe? Só que queima aquele negócio. Não vou passar ao vivo, né, velho? Eu vou mostrar pra vocês. Daí vocês falam aí. É isso daí. Perce, pirexa, isso daí. Funciona mesmo? Aparentemente funciona, pessoal. Ele assa mesmo, sabe? Daí eu mandei um talcão. Não, não é no p***, pessoal. É no sovaco. Se vocês quiserem testar no p***, é com vocês, né? Eu não... Talvez eu goste um pouco demais de talco. Um pouco? Mas... Agora eu tô com medo de começar a cheirar talco e viciar. É só talco? Tá bom. Então, se não é nada demais, me mostra como faz. É inofensivo. Eles usam na bunda do neném. Nossa, é só talco. Eu pego uma colher, ponho um pouco e coloco no nariz. É mais fácil explicar que tá usando droga. Desculpa. Desculpa, eu sei que é forte, é um tema forte. Mas é mais fácil pra explicar. Foi por isso que eu decidi falar com o médico. Mas duvido que ele possa dizer alguma coisa que me faça mudar de ideia. Cara, por que eu não compro uma essência, um perfume de talco? Manda fazer um perfume, alguma coisa e... Pronto, aí. Acabou. Comemos cheiro idêntico ao original. Aroma idêntico ao natural, sabe? Já era. Pronto, aí. Vamos ver os pulmões primeiro. Está tudo bem, por enquanto. Isso é bom mesmo. Dá pra cheirar mais 16 anos, né? Se em 16 anos ainda tá assim, vale mais 16 anos pra próxima consulta. E ainda cheira talco para beber. E não pretende parar. Essa foi a mais radical de todas que eu já vi, tá? Todas. Todas as obsessões que eu já vi, essa foi a mais radical. Porque ela não deu o braço pra torcer, não. Falou, foda-se. Vocês, e aí? Ah, essa é a menina que é viciada em bronzeamento artificial também. Tem 21 anos e tem cara de 73. Acredita que vocês dois formam um casal? Isso, é. Eu gostaria de conhecer o Chase, tudo bem? Claro. Ó, cuidado pra falar assim, ó, os olhos, viu, Nathaniel? Então como se sente quando tem mais gente no Chase com você? A única coisa que eu sempre penso é que eu espero que ninguém machuque. Nossa, tá colocando a mão nele. Meu Deus. Você não tá vendo, é sutil. Mas ele quer o que é seu. É, eu já tive namoradas antes, mas sempre foi muito difícil. Eu acho que nunca deu certo porque parte de mim é muito apegada ao carro. Vai também da tração, né? No caso, a tração mesmo, né? No caso, ele gosta de tração dianteira e tal. Motor não era tão legal. Uma coisa mais um poçante. Basicamente, existe a heterossexualidade e a homossexualidade, mas também temos a objetofilia. Eu achei que era transformer sexual. Mais apropriado. Acho muito importante você começar a pensar em como vai lidar com essas situações. Pervertida não é não, pessoal. Não tá fazendo mal pra nenhum ser humano, né? Fica com dó do Chase só. Parece que tá bem, tá feliz. O carro tá bem cuidado e tal, mas tem dó do carro. Porque não verbaliza, né? Não fala pro Nathaniel. Não, não vai. Hoje eu não quero. Hoje não. Pra ele, todo dia é sinal verde. Todo dia ele tá lá, ó. Debaixo do carro. Fazendo a manutenção. Colocando óleo. O carro não fala, né? A relação de Nathaniel e Chase está mais forte do que nunca. Ele pretende continuar fazendo terapia. É isso, tá de onde tá no bem. É, tá mais forte a relação. Graças a Deus, né? Eu achei que esse casal que eu chipo tanto ia acabar de um cedo, né? Olha só, tá tudo na vida, tem jeito. Eu sempre o abraço, eu beijo. Mas o desejo sexual que eu sinto por ele não apareceu assim logo de cara. Eu acho que as relações começaram... Ai, meu Deus. Essa posição, viu? Ai, caralho. Um ano depois que a gente se conheceu. A nossa primeira vez foi quando eu tava em casa. Já era tarde da noite. Foi bem especial. Imagino, imagino. Olha só. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Por favor, né? Se policiem aí dentro do carro agora. Não vai ter ideia. Não vai ter ideia. Deixa quieto. Isso daí é só um em um milhão, né? Pelo amor de Deus. Não deixa a carência bater no seis, tá? Isso que eu falo pra vocês. Tinha que participar dos 90 dias mesmo, é isso. Ele vai lançar um Karma Sutra. O que é isso? É isso aí. Mas... O que é isso?